Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem. Meus irmãos e minhas irmãs, há 570 anos depois de o profeta Jesus, nasceu o último dos profetas e mensageiros. O mensageiro e profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele e sua purificada linhagem. O profeta Muhammad nasceu numa época difícil, nasceu numa época da ignorância, num país, numa região onde os árabes estavam perdidos. Os árabes tinham a cabeça muito fechada e cometiam erros muito sub-humanos com relação à humanidade. Como por questão de cultura, ter vergonha de nascer uma filha mulher e enterrar ela viva, entre outros atos, a idolatria e tudo. Então o profeta Muhammad nasceu numa das piores fases, comparada com outros profetas. Ele veio numa das piores fases, numa das fases mais difíceis. E por que a gente fala que o profeta Muhammad é o melhor dos profetas, é o selo dos profetas, é o que tem mais conhecimento? Simplesmente pelo fato do que? O profeta Muhammad nasceu depois de todos os profetas. Então ele tem conhecimento desde a época do profeta Adão, a paz esteja com ele, até o profeta Muhammad. Desde Moisés, Noé, Abraão, Jesus. Então ele absorveu o conhecimento de todos, ele tem conhecimento de todos, porque é um dom que Deus deu para ele. Ele veio no final da história com a última mensagem divina, a última mensagem que Deus alerta ao ser humano, de que existe Deus, existe uma vida, existe a morte, existe o espírito, existe o dia de juízo final e existe um diabo que está aí entre vocês para afastar vocês do Criador do Universo. Qual foi o objetivo do profeta Muhammad quando ele veio ao mundo e aos 40 anos que foi eleito como profeta, foi anunciado como profeta oficialmente em sua missão profética? Que objetivos que ele tinha? Será que o objetivo do profeta Muhammad era converter o mundo todo para ficar muçulmano naquela época? Será que o profeta Muhammad veio àquela época para tirar os costumes dos árabes e trazer outros costumes somente? Será que o profeta Muhammad só veio para orientar aquele grupo de pessoas ou a religião vim só para o idioma árabe? Mas sim, ele veio para completar. Tanto que o profeta Muhammad descende dos outros profetas até chegar na linhagem de Adão, Abraão. Então não é desmerecendo e sim ele veio para o quê? Para completar todos, o selo dos profetas. E pode ter certeza que todos os outros profetas que são profetas de Deus estão de acordo com a posição e o grau e o sacrifício que teve o profeta Muhammad em prol daquela comunidade naquele tempo e as dificuldades que ele passou. Vamos falar do quê? O profeta Muhammad disse que as pessoas que têm boa conduta, têm a conduta verdadeira, ele tem três características e nós vamos falar a elas que é bem importante. O primeiro é o quê? É dar. É ajudar aquela pessoa que ela te desapontou. Ela falhou com você, mas ela está precisando de ajuda e você tem capacidade de ajudá-la? É você dar, mesmo para aquela pessoa. Isso é que faz parte da boa conduta do muçulmano. E isso foi muito importante no começo do islamismo. Que depois eu vou dar um comentário por quê. Segundo ponto, que é muito importante para a boa conduta do ser humano, da ética e da moral islâmica, é o quê? Você ter contato com aquelas pessoas que cortaram o contato com você. Então, tem aquela pessoa que se afastou por N motivos e você simplesmente ligar para ela, dar um oi, tudo bem, como é que você está, só está ligando por esse motivo e não porque quer alguma coisa, mas sim para saber se ela está bem. Então, ter esse contato básico, pelo menos de um oi, tudo bem, com aquela pessoa que foi cortada a relação é muito importante. Terceiro ponto, é perdoar aquela pessoa que foi injusta com você. E isso daqui o profeta Muhammad também disse que o quê? Dizem que faz parte da boa conduta e a moral do muçulmano. O muçulmano tem que ser assim, saber perdoar aquela pessoa que não foi justa com ele. E isso é que foi muito importante na época do profeta, porque muita gente chamou o profeta de louco, atirou pedra no profeta, desprezaram, tiraram sarro dele e tudo mais. E ele sempre com bom comportamento e boa moral foi que ele convidou as pessoas para as pessoas perceberem que o que é essa pessoa, ela é especial, porque uma outra pessoa no lugar dela seria agressiva e ele não. A pessoa dá um tapa e ele dá um beijo, ele é uma pessoa que trata bem a pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa não concorda com ele ou xinga, ofende ele. Agora, a má conduta. O profeta também disse sobre a má conduta. Quem tem a má conduta? A má conduta, ele diz que tem aquela pessoa que, para livrar de um pecado, ela comete outro. O que eu estou falando? A pessoa mente. E o que acontece? Para se livrar dessa mentira ou sair fora desse pecado que ela cometeu, ela comete uma outra mentira para se livrar desse. Então isso aqui faz parte do quê? De uma má conduta. Você cometeu um pecado para estar tirando outro pecado, então para estar se livrando de um outro pecado. Falamos então que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele nasceu numa fase muito difícil, que em 70 anos depois de Cristo, numa fase difícil, numa região difícil, com um povo difícil, e mesmo assim ele foi ofendido, foi maltratado, e humilhado até em muitos casos, atacado também, e ele sempre levou isso com uma coisa chamada ética e boa moral. Ele sempre levou os problemas dele com ética e boa moral, e por isso ele teve êxito em seu governo islâmico em 23 anos, que era muito pouco tempo para implementar um governo islâmico, e ele conseguiu, graças a Deus e graças a sua ética, moral e bom comportamento. Ele jamais conseguiria se ele chegasse implementando e impondo aquelas pessoas que façam oração, parem de beber alcoólico ou isso. Não, foi com bom comportamento aos poucos que ele foi educando aquelas pessoas. Então, o maior objetivo que o profeta teve foi guiar a humanidade e educar essa humanidade. É o principal ponto que o profeta Muhammad trabalhou no decorrer dos tempos, e até hoje estamos precisando trabalhar muito forte nesse ponto. Falei também que essa semana é a semana da união, semana warda, a semana da união entre muçulmanos sunitas e xiitas, que é muito importante, porque a união entre sunita e xiita, todos são muçulmanos. Por quê? Porque hoje, aniversário do profeta, se fosse para dar um presente para o profeta Muhammad, o profeta Muhammad com certeza ia querer a união entre o muçulmano sunita e xiita, porque todos são muçulmanos. As diferenças são mínimas, mas a crença em base geral é a mesma para todos. É a oração, é meca, é o alcorão, é mesquita, é cinco orações, é o jejum, é o mês do ramadã, tem mais semelhanças do que diferenças, e se Deus quiser, Deus vai aceitar de todos os muçulmanos do mundo os atos deles. Então, é muito importante. O maior presente para o profeta Muhammad é essa semana da warda, da união entre muçulmanos, xiitas e sunitas, que está acontecendo eventos em países como o Irã, com os sheikis sunitas e sunitas, para estar trabalhando nessa união e cooperação entre os dois. Claro que é muito importante, por quê? Porque estamos vivendo numa época difícil, numa época que há terroristas, agentes extremistas, que usam o nome da nossa religião para estar fazendo esses atos. Então, mais do que nunca, temos que estar junto, temos que trabalhar pelo que o profeta trabalhou a vida dele. O profeta, ele trabalhou, deu o sangue dele, a paciência dele, o trabalho dele, o suor dele, nesse caminho de Deus, que era para fazer uma sociedade islâmica. E nós não temos direito em hipótese alguma de quebrar aquele trabalho do profeta, ou desmerecer o sacrifício que ele teve. Nós temos que nos manter unidos. Sunita, xiita, não importa, todos são muçulmanos, temos que andar na senda reta, temos que estar unidos, que não temos direito de menosprezar ou desfazer daquele sacrifício que o profeta Muhammad teve. Maior presente para ele, manter a sociedade unida. Sunita, xiita, se Deus quiser, Deus aceita de todos, e Deus julga o ser humano por si, pelos atos que ele cometeu, e cabe a Deus a julgar quem está certo e quem está errado. Mas o maior presente, por respeito ao profeta Muhammad, união entre todos os muçulmanos do mundo, porque o xiita e o sunita são muçulmanos, e todos eles acreditam na palavra do profeta Muhammad, e antes de ter imamato ou de ter califado, o profeta Muhammad, prioridade acima de tudo, prioridade acima de tudo. Então o maior presente para o profeta Muhammad é com relação a isso. E sem a boa conduta ética e moral, ninguém vai chegar a esse ponto, porque quando temos uma boa conduta, uma ética, nós temos a capacidade de dialogar e de entender o próximo, e de respeitar o pensamento dele, e ele respeitar a gente. E é assim que se forma uma sociedade islâmica, sunita e xiita, quando todos sabem respeitar o direito do próximo, a crença do próximo, e não pressionar o próximo que você está errado, ou esse está errado, não. Somos muçulmanos, estamos juntos, lá na frente Deus vai julgar, e Deus vai aceitar os dois, se Deus quiser. Mais importante agora é mantermos o que? Uma sociedade islâmica unida. Então acredito que esse é o maior presente para o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele. Parabéns, felicitamos a todos os muçulmanos do mundo, pela semana da Uarta, pela semana da união entre muçulmanos sunitas e xiitas. Felicito a todos os muçulmanos do mundo pelo aniversário do sexto imã, o imã Jafar Sadek, e felicito a todos, principalmente, especial de coração, pelo nascimento do profeta Muhammad, que é uma data que não devemos só lembrar que, ah, é o nascimento, mas sim a vida dele, os esforços dele, e a situação que os muçulmanos vivem hoje, que não podemos, em hipótese alguma, falo mais uma vez, menosprezar ou desfazer desse sacrifício que ele teve, simplesmente por ego, por interesses, ou pensamentos políticos ou religiosos nossos, no mundo atual. Então, é isso daí a minha mensagem para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs muçulmanos e muçulmanas, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos nós. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto